essa aqui é a segunda parte de abrilas da beija fria que veio a quebrava a gente ele pegou fogo aqui na concentração do lado de lá os bombeiros estão ali parece que já foi contido mas alguns destaques foram tirados o sol lá de cima agora está descendo mas parece que já foi contido o fogo vamos aguardar para a gente ver se o carro vai conseguir entrar a escola já começou a esquenta aqui está a primeira parte ainda tem tempo para terminar de arrumar os destaques lá no carro vamos ver o que vai acontecer ali os bombeiros, os policiais estão ali embaixo no carro o tema final se saiu do lado do lado e o samba começou a ser tocado mas o último destaque lá do carro ele não subiu ainda os policiais e bombeiros ainda estão ali organizando do lado de cá ainda não tem nenhum aparente problema mas vamos continuar seguindo aqui para ver se está acontecendo mais alguma coisa a escola já iniciou o desfile os fogos já começaram o pessoal voltou a subir agora para o carro provavelmente já foi contido o incêndio mas olha aqui a primeira parte ela já começou a andar a primeira parte ela já começou a andar e eles estão tentando subir ali ainda com os destaques os fogos já começaram eles começaram a subir ali com os destaques o destaque central ali do carro ainda não foi negociado o destaque central ali do carro ainda não foi negociado o destaque central ali do carro ainda não foi negociado o destaque central ali do carro ainda não foi negociado o destaque central ali do carro ainda não foi negociado mas o pessoal ainda está aqui em cima do carro tendo a ser dois destaques A destaque central do carro ainda não tá lá E tem gente ali no carro ainda consertando o carro Mas a destaque central não tá no carro Sem a destaque central ainda E aí